E você já ouviu falar de BMX? É um esporte praticado com bicicleta, viu gente? E o repórter Isael Spindler encontrou dois jovens que praticam esse esporte aqui em Três Lagoas. BMX Freestyle é a modalidade que exibe manobras radicais com a bicicleta. O esporte vai estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Uma modalidade que requer treinos e muita coragem. E aqui em Três Lagoas encontrei dois atletas que praticam o BMX, o Felipe Andrade e o Gustavo Vessoni. Os dois realizam as manobras radicais no estilo livre na pista da Lagoa. E segundo o Felipe, é um esporte que precisa ser mais divulgado. Nosso esporte no Brasil não é tão reconhecido. Eu vejo que a gente tem outros esportes que é bem mais reconhecido, que nem o futebol. Todo mundo, a primeira coisa que a criança ganha quando é pequeno é a bola de futebol. Às vezes a gente vai para o vôlei, para outros esportes aí não muito reconhecidos. Inclusive de esporte radical o pessoal visa muito o skate. O BMX a gente não vê nem nas mídias aí, né? Na televisão a gente quase não vê campeonato de BMX. Teve um aí que uma mídia postou há um tempo atrás, mas é uma vez a cada dois anos aparece aí alguma coisinha bem pequena. Nosso esporte é pouco reconhecido, assim, está crescendo o número de praticantes. E a divulgação é pouca, muito pouca do nosso esporte. Bora para o rolê? Bora! São saltos, giros que desafiam a gravidade. É um esporte praticado com bicicletas especiais de aro 20, para encarar as pistas de terra, rampas, curvas, paredes e fazer saltos. Cara, o BMX é um esporte praticado, um esporte radical praticado em uma bicicleta, né? Normalmente as bicicletas são aro 20. São bicicletas de manobra, específicas para fazer manobra, né? E a gente usa a pista, normalmente pista de skate ou pista feita na terra, para poder fazer as nossas manobras, né? E é um bem esporte radical. Saúde, alegria, um esporte pouco conhecido. Não sei aqui no Brasil, mas é um dos melhores esportes. São oito anos praticando o BMX em Três Lagoas. Os dois atletas contam que a modalidade chegou na cidade por um turista que apresentou o BMX. E daí pra frente, nunca mais pararam. Ele que me mostrou o BMX aí, eu apaixonei e estou até hoje. Eu que já há oito anos que nós estamos em Três Lagoas. Até Três Lagoas foi um visitante de fora, de São José do Rio Preto, se não me engano. O nome dele era William, ele trouxe o BMX no meu trabalho. Uma vez eu vi ele praticando esporte, achei interessante. E fui tentar buscar, praticar também. Eu consegui adquirir a minha BMX com bastante custo, uns 15 anos atrás. E até então eu nunca mais parei de andar.